O Colégio Eiga Objetivo foi fundado no dia 14 de fevereiro de 2005, com a denominação inicial de Escolinha Infantil Gotinha de Amor. Buscando sempre a excelência na educação, temos como filosofia formar cidadãos criativos, imersos de modo crítico no seu ambiente social, cultural e econômico, sendo capazes de explorar o seu próprio potencial e produzir mudanças efetivas e eficientes na sociedade em que vive. Oferecemos um ensino de qualidade, pois é que levamos nossa aprendizagem a sério. Educamos com amor, sem deixar de lado a disciplina, o respeito, as regras, normas, formando nossos alunos para uma boa convivência em sociedade. Oi, meu nome é Eloísa, eu estudo na Eiga Objetivo. Agora eu vou mostrar a minha escola para vocês. Oi, Tia Yildi. Oi, Eloísa. Tudo bem? Tudo muito. E você? Tudo bem. Agora a gente vai conhecer a sala dos professores. Oi, Tia Yildi. Oi, Eloísa. Agora a gente vai entrar na sala muito fofinha da escola, o Marcanal. A gente vai conhecer a aula infantil, onde os pequenininhos devem se divertir. Lá em cima fica o F2 e o Médio. Como eu sou pequeno, ainda não vou subir para apresentar. Então a gente vai esperar eles descerem. E aí Legenda Adriana Zanotto